Olha isso! Chapinha modeladora. Vocês já tinham ouvido falar nisso? Vou testar com vocês hoje essa prancha modeladora Conair Duo Creative da Polishop. Eu achei demais por vários motivos. Primeiro, que é um produto dois em um. Você pode fazer chapinha e modelar também ao mesmo tempo. Você define em qual das três temperaturas você quer e escuta só. Vocês estão ouvindo esse barulhinho? Ela tem uma tecnologia exclusiva chamada Cool Air, onde ela ventila ar frio na mecha que tá sendo modelada em alta temperatura. Bora ver na prática, né? Vou pegar uma mecha aqui. Pra quem já tem costume de modelar o cabelo com chapinha, é a mesma coisa. Você vai pegar aqui, ó, e vai virar e vai descendo a chapinha aos poucos. Preparada? Vocês estão preparadas? Olha isso! Parece mágica. E outro detalhe importante. A mecha desliza super bem. Isso porque tem placas revestidas de quartzo rosa. Então isso faz com que a mecha deslize e não prenda. E também sela a cutícula. Como ele já tem o formato de modelador, facilita muito na hora de fazer e detalhe. O caba giratório e a ponta não esquenta. Então você pode fazer sem medo. Finalizei, soltei um pouco os cachos pra ele ficar com mais volume ainda. Eu tô apaixonada. E ó, uma excelente dica de presente dia das mães, hein? Tem cupom aqui pra vocês aproveitarem. E vale se presentear também. E amém!